Vamos ao final deste grande clássico pelo campeonato de futebol da Vila São Luís Onde se enfrentaram a equipe do Vila São Luís e também a equipe do Real Brasil A equipe da Vila São Luís teria três derrotas e hoje conseguiu aí os três pontos E três pontos fundamentais para a competição Porque com esses três pontos o Vila São Luís sai da zona de rebaixamento A zona vermelha e passa aí a brigar ali por uma classificação no mata-mata Do campeonato de futebol da Vila São Luís O Leandro é o centroavante aqui da equipe da Vila São Luís E hoje saiu consagrado dentro de campo com três gols, não é isso Leandro? O que você tem a dizer aí para essa torcida e para toda a diretoria aí do Vila São Luís Com esses três gols que você fez hoje e deu essa vitória maravilhosa aí para a equipe do Vila São Luís Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade Agradecer meus companheiros que correram comigo e me ajudaram Me ajudaram a marcar o gol É isso aí, vamos para o próximo jogo Peço a vitória para dar motivação, para dar uma garra Para a gente alavancar no campeonato E busca de mais pontos aí Com certeza, o importante foi que a equipe já vinha de três derrotas consecutivas Mas nunca desistiu e sempre mostrou sua garra E hoje não foi diferente E aí meteu 3x0 aí na equipe do Real Brasil Que é uma equipe que está lá liderando o seu grupo Com certeza, com certeza essa vitória vai dar moral, vai dar motivação A equipe vinha com treino e derrota Mas num momento algum baixou a cabeça Então é isso aí, o próximo jogo trabalhar para buscar mais vitórias É, você como marcou esses três gols aí Com certeza que saiu com aquele mérito, né Mas o mérito vem de todos Porque a gente acompanha a equipe do Vila São Luís E sempre todos os jogadores desforçados Vêm pegando alguns gols ali em pequenas faias Mas hoje, graças a Deus, o time não falhou E você também lá na frente cumpriu com o seu dever de centroavante E fez três gols, né É, como eu falei, é agradecer primeiramente a Deus Aos companheiros que me deram oportunidade, me ajudaram Aí a cada um se ajudando Para todos buscarem o próprio que é a vitória É, aí o que você tem a dizer aí para essa torcida maravilhosa Que marcou presença aqui no estádio Barão de Caxias E acompanhando aí a equipe da Vila São Luís Agradecer pela motivação Agradecer pela motivação Correr sem eles no seminário Obrigado, Leandro Que Deus abençoe E que dê muitas vitórias daqui pra cá Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu